Olá, bom dia, estamos conversando mais um Zona Esportiva. Hoje é quarta-feira, nós estamos sempre de segunda a sexta, no horário do meio-dia, na TV Santa Maria, canal 19, e você pode nos acompanhar também pelas redes sociais, pelo Facebook ou pelo YouTube, o programa fica lá também alojado, você pode assisti-lo no momento que você quiser. Lembrando sempre, nossos apoios culturais são de Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção, precisou construir ou reformar, vai na Walter Beltrame, ali na faixa velha de Camombi, e também na Elvio Basso, Walter Beltrame. Também está conosco a Academia Del Paddle do Brassini, você pratica seu esporte com segurança, e também em um amplo espaço com televisão, uma bela copa, você nos domingos aluga por apenas R$ 20, pode utilizar o tempo que você quiser, e o Brassini empresta, inclusive, a raquete e as bolinhas, só o jogo que você vai ter que levar, você não tem como emprestar. Mas você pode praticar o seu paddle lá na Academia do Brassini. E também o Avenida Tênis Clube, agora você tem que aproveitar as piscinas, o verão, está aí muitas atividades no Avenida Tênis Clube. Falando em Avenida Tênis Clube, hoje o programa é dedicado ao Avenida, e nós temos aqui um convidado muito especial, especial para mim e especial também para o tênis. Para mim, porque é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, conheci lá, não tive a satisfação de conhecê-lo no tênis, depois em atividades profissionais tive bastante contato, e é um parceiro, um amigão, e muita gente, porque a gente constatou até na última entrevista do Denativo, algumas ações que eu já sabia que ele fazia dentro do clube, o Denativo trouxe aqui ao público, e hoje é o nosso convidado para a gente falar um pouco da sua história, da sua vida dentro do Avenida. É uma vida, né? Eu acho que não vai querer contar muito quantos anos faz que está no ATC, mas, olha, vou contar para vocês, é quase fundador do clube, é o professor Clóvis Lima. Tudo bem, professor? Satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado. Pode chamar de professor? Não, de Lima. Ex-professor, então, Lima. É, Lima. Então, vamos começar a chamá-lo de Lima. Tudo bem, Lima? Tudo bem, até porque nós jogamos futebol de salão naquela época juntos. Futebol 7. E até hoje estamos convivendo harmonicamente. E para mim é uma satisfação estar aqui agora, no teu programa, falando sobre o Avenida Tênis Clube. Pois é, você acompanha o Avenida Tênis Clube desde a construção ali, por causa daqueles prédios que tem ali hoje, né? Muitos deles não existiam na época que você começou a frequentar o clube, muitos não acreditavam ainda no crescimento que teve o clube. Fala um pouco para a gente da história do clube, mais do que pouco, como poucos conhecem a história do clube, Lima. Olha, na verdade, a minha trajetória em Santa Maria, em princípio, foi baseada na atividade esportiva. E lá no Avenida Tênis Clube não foi diferente. Eu conheci o Avenida Tênis Clube através do futebol de salão. Eu sou sócio do Avenida, vou te confessar, em novembro agora fez 60 anos. 60 anos? Porque eu sabia que eu teria que vir falar contigo sobre o Avenida. Você estava pesquisando. E procurei na secretaria a minha data de admissão como sócio. E foi no dia 3 de novembro de 1959 que eu me tornei sócio do Avenida Tênis Clube. E esse título de sócio, eu já comecei remido. Já começasse com o título remido. Eu paguei os títulos através das gratificações da venda, das primeiras ações da piscina ao lado direito. Do lado de cá, ali onde tem aquela quadra de basquete. Da sede da secretaria do clube. Isso. Antes de abrirem as primeiras piscinas. Antes das piscinas, já comprasse o título para auxiliar na força. Essas gratificações para o Avenida das vendas, das ações, era porque nós jogávamos futebol de salão pelo Avenida Tênis Clube. Então, nos davam o direito de comercializar as ações e receber uma gratificação. Pela venda. É, pela venda. E com isso, eu consegui juntar, investir, tornando-me sócio do Avenida Tênis Clube. Interessante. E aí, houve a construção. Quando eu vim a Santa Maria, as piscinas já existiam. Minhas filhas se criaram naquela piscina. passavam o dia ali, no fim, eu ia trabalhar, a mulher ia trabalhar. E elas ficavam ali. Para mim, a Tênis sempre foi uma família. Porque a gente, tranquilamente, deixava as crianças, os funcionários cuidavam das crianças para a gente, ali na piscina. Sempre teve essa ideia. Acho que até hoje os sócios têm essa ideia de família. O Tênis é uma coisa, parece uma família. para mim também, foi uma extensão da minha família. Eu morava naquela época ali na borde de Medeiros, quase em frente ao posto do Brasil. Sim. Edifícios rios. Perto do Avenida Tênis Clube. Bem perto. Então eu criei meus filhos e hoje levo meus netos no Avenida Tênis Clube. É como tu disse, foi uma extensão e é uma extensão da minha família. E a gente sente que quase todos os sócios têm esse tipo de pensamento. A gente vê assim um carinho que um tem pelo outro. Ah, com certeza. Se conhece. Interessante. São milhares de sócios, mas parece que todos se conhecem. Eu acho, por exemplo, não discrimino nenhuma sociedade esportiva, nenhum clube social, mas o Avenida Tênis Clube, ele mantém uma característica de família. Todos se conhecem, se cumprimentam, uma integração muito grande. Então, isso aí também nos leva a nos reunirmos no Avenida Tênis Clube. Tem dias que eu vou três vezes. Cheguei três vezes. Ao Avenida Tênis Clube. Principalmente agora que eu estou aposentado. E eu estou devendo visita para ti lá. Estou devendo. Tu está ficando a promessa, mas já é um avanço. Não, não tem uma época que eu engrenei. Aí depois tu engrenou uma coisa. É, tu engrenou, viu o que estava dando resultado. Agora não precisa vir mais. Agora não vem mais. Na realidade, ainda que soube o que tu estava citando, Lima, tem os grupos. Tem o grupo do futebol, tem o grupo da sauna, o grupo do tênis. Mas esses grupos, tu vê que eles não são grupos estanques. Eles, na realidade, todos convivem um com o outro, um grupo com o outro. E tem uma amizade salutar. Não existe rivalidade entre os grupos dentro do clube. Correto, Tess. Eu acho que tudo aquilo que um clube proporciona a sua associada, entende? Em termos de lazer, melhora a integração, entende? E faz o chamamento de mais sócios em relação ao clube. porque nós vivemos em uma sociedade, até certo ponto, com uma série de problemas, isolados, muitas vezes, em apartamentos, entende? E nós precisamos dessa convivência. Além do mais, a tecnologia está ocupando o lugar de pessoas. do que nós estávamos conversando antes de entrarmos para o programa. E essa relação interpessoal, eu acho que é fundamental para nós mantermos essa sensação de humanidade, de solidariedade, entende? Em relação, entende? um com o outro. Me diz uma coisa, Nima, nesse tempo todo o tênis acompanhado ali no clube, deve ter muita história, muita coisa para nos contar. E eu vou te explorar nesse programa de hoje porque eu acho que o pessoal tem que conhecer um pouco o tênis. Primeiro, a gente tem que procurar nesse programa, a ideia que eu tive de fazer esse programa, até no condições de conversar com o Marcelo muito, a gente só falou rapidamente que ia dar esse espaço para o tênis, mas é mostrar que o tênis é feito por pessoas. de pessoas para pessoas. Isso que a gente tem dito que eu sinto isso no clube, ser um clube familiar, como a gente colocou, é feito de pessoas para pessoas. E ali muitas pessoas passaram por uma linha, pessoas folclóricas, outras pessoas que brilharam na sua atividade, no cenário. E você foi uma das pessoas que eu vi que sempre foi muito ouvido. pela diretoria, escutado, ouvido, que nunca quisesse ser presidente. Primeiro porque eu tinha uma atividade na universidade, que me ocupava quase que integralmente. Segundo, para ser presidente, eu parto de uma premissa que nós precisamos de tempo. a presença do gestor, do administrador é fundamental em qualquer empresa, em qualquer sociedade, em qualquer entidade, para acompanhar o dia a dia do clube. E eu não tinha essa disponibilidade. Depois que me aposentei, fiquei velho, com muito cabelo branco. se aposentou, se aposentou, não quis mais. E aí, eu acho que a necessidade da renovação de lideranças é fundamental, em todas as instâncias do nosso país. Hoje, existe uma dificuldade muito grande de nós achar pessoas consideradas líderes que podem até comandar o nosso país. Então, nesse sentido que eu sempre apostei na renovação, gente nova com novas ideias, eu acho que o tênis sempre precisa de ter pessoas dispostas a trabalhar, a fazer o crescimento da entidade e estar visando todas as ações para os associados. A coisa mais importante que nós temos é o associado. Sim. E se trabalha para ele. Caso contrário, nós estamos fadados a cometer alguns enganos. Qual o momento mais importante desse tempo que você acompanhasse lá no tênis, que você acha que foi o boom onde o tênis saltou? Olha, eu acho que nós temos muitos momentos considerados históricos. Sim. Mas, sem sombra de dúvida, eu quero ressaltar que a compra da área onde nós temos as piscinas, onde tinha antigamente a olaria do Kozorowski, essa aí foi fundamental para a expansão do clube. porque o clube, apesar das dificuldades, ele cresceu. Claro. Eu lembro que nossos campinhos de futebol, no lado direito que eu falo, onde tem a secretaria, eles foram transformados em quadros de tênis, que em princípio foi a origem do Avenida Tênis Clube, o tênis. Mas, hoje, nós temos várias entidades, vários setores, nós temos, entende, o DTG, nós temos a capoeira, nós temos a sauna, nós temos a academia, entende, temos, entende, a natação, atividades esportivas que chamam, entende, as pessoas. Eu até acho que a questão social, ela não é, as festas, os eventos, ela não é, hoje, tão importante como era antigamente. Entende? Porque os eventos, todos os clubes, a maioria deles, entende, além do associado, está, convidados, né, participam, se fazem presente, né, ao contrário das atividades esportivas que o clube oferece. É um espaço de lazer para criança, para jovem, para adulto, entende, segurança, entende, e, com isso, né, nós temos uma entidade, tantas que tem em Santa Maria, que são das mais respeitadas e reconhecidas do Estado. Sim, não tem problema nenhum. Nós vamos para um rápido intervalo, é que o tempo voa, né, quando o assunto é legal, né, vamos para um rápido intervalo, a gente volta logo, logo, temos muito mais coisa para conversar com o Lima, olha, é uma enciclopédia de ATC aí. Ah, O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A ApenSmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. A ApenSmar, o importante é viver bem. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais, afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, ampara assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando aqui para a nossa conversa em off. Eu e o Lima aqui, realmente, fantástico. Lembrando sempre que o programa Zona Esportiva tem o apoio cultural de Volta do Beltrano, mencionou em materiais de construção, também a Academia do Padre do Brassini e também a Avenida Tênis Club. Lima, a gente estava recordando aqui ainda, falando da gente, o nosso papo continuou, viu, Tênis Club, continuou, porque é um papo sensacional, a gente relembrando épocas áureas do tênis, como hoje está acontecendo. Hoje o tênis está realmente em uma fase esplendorosa. Me relembra, quais presidentes que tu lembra que passou para o time, Lima? Tu está no clube desde 1958. Muita gente passou por lá. Desde 1958. O primeiro presidente que eu tive foi o doutor Oscar Schaup, que era o presidente, que resolveu, junto com Luiz Carlos Lang, formar um time de futebol de sal. É futebol de salão, não é? Futebol de salão. A bola ainda daquela bola cheia de lã dentro. Eu tinha terminado a minha atividade de basquete no Corinthians. E foi para o futebol de salão. Aí eu fui para o futebol de salão. Aliás, eu quero te confessar, Tess, que a minha vida profissional, que muito me ajudou e abriram as portas, foi o esporte. Foi o esporte. O esporte, eu aconselho para todos, entende? Envolver, se envolver, envolver principalmente seus filhos, porque desvia de outras coisas que podem surgir pela vida. Com certeza. E dá ao praticante, à criança, principalmente, entende? Um sentido de hierarquia e disciplina. E depois que tu veste uma camiseta, tu fica igual aos outros. Exatamente. Então, isso é fundamental no processo de educação das pessoas, das crianças. Mas, eu aconselho com quase todos os presidentes. Não vou citar os todos, porque talvez eu esqueça alguns. a idade não ajuda. Mas os que mais te marcaram, assim, pelo relacionamento, pelo... Não, digamos, dos melhores, presidente da bolsa, que aí fica ruim e depois, o Nino não me citou. O que te marcaram mais pelo relacionamento teu com eles, amizade, parceria? Tem algum que te marcou? Realmente, Oscar Schaup, que foi o primeiro. O Pitain, entende, já, mais adiante. Também foi uma pessoa, até por causa da universidade, era professor da universidade, também tivemos uma relação. Passou o Clóvis Borgen, passou o... Clóvis Borgen, o Roberto Bisonho, entende, o Renato Machado, aquela turma toda ali. Os mais novos agora, depois, mais recentes. O próprio Danese, entende, o Marcelo... O Marcelo fazendo uma grande administração, entende. Eu entendo, converso em todos. talvez pela cara de pau, e coisa. O Marcelo, inclusive, surpreende... Eu posso ser crítico, mas não tenho adversários. O Marcelo, inclusive, surpreendeu muita gente que achava que já era muito novo. Eu vi alguns dizendo quando ele foi eleito pela primeira vez, mas é aquilo que tu falou, a juventude, às vezes, aliada um pouco à experiência, à sabedoria, é saber ouvir. E o Marcelo tem esse dom que a gente já viu, ele sabe ouvir, ele escuta, e aplica o que ele acha que deve fazer. Acho que aí está a chave do sucesso. É esse equilíbrio que tem que ter entre a experiência e a vontade, a garra da juventude. Mas, volto a insistir contigo, Tess, que tem que ter tempo, tem que estar presente. Sem isso... Eu devo muito ao tênis, e vou dizer para ti, quando eu vim para Santa Maria, em Porto Alegre, você falou que o esporte ajuda muito, esporte ajuda sim. Em Porto Alegre, eu peguei a época que o futsal ajudava muito nos estudos. depois virou dinheiro. Eu joguei no Internacional, no futebol de salão, e joguei no Teresópolis lá, e eles me pagavam faculdade. Lá a gente estudava, vejam só que naquela época era diferente de hoje. Nós estudávamos, eu estudava até 10, 11 horas, e ia treinar depois. Nós treinávamos até 1 hora, 1h30 da manhã. No outro dia, eu tinha que ir trabalhar. Então, esse, aí foi crescendo, o futsal foi crescendo, até que se tornou profissional. E aqui em Santa Maria também, você falava aqui também, também eu cheguei, acompanhei isso aí, auxiliou muito quem soube acompanhar aquela fase e fazer o seu crescimento pessoal. Depois virou dinheiro, hoje é outra história, virou profissionalismo. Aí hoje é profissionalismo, é outra história. Mas na época, eu me lembro que era muito nisso, ajudava a pessoa a pagar seus estudos, a se sustentar um pouco, como chegava a ser um profissionalismo ali. Se tu conseguir aliar atividade esportiva com a conduta, com o procedimento, com certeza, o sucesso profissional, que tu albeja, vai ser alcançado. Claro. Aí depois eu vim para cá e aí me meteram na cabeça que eu tinha que jogar tênis. Aí eu comecei a jogar tênis e me foi me voando, era uma turma sensacional do clube, e passou a ser quase que a minha casa, no fim, o tênis é assim, como você vai três vezes ao dia, eu acabava ainda, eu saía, corria para o clube, na época era do banco, corria no banco, voltava para o tênis, voltava para o clube, e assim eu ficava. Eu até confesso, Tess, eu jogo tênis, embora ande mais tempo com a raquete embaixo dos braços, porque o tênis é um esporte, todos são, mas o tênis para mim é mais educativo. Eu aprendi tênis depois de velho, entende, tá? E o tênis me deu, entende, as diretrizes de que se tu souber perder, tu vai ganhar. Claro. Entende? Porque ele é educativo. Ele tem aquela rede, né, que faz com que cada jogador fique no seu lado. E o importante é que tu joga... E tu não vai para o lado, a rede para brigar com o outro. Não tem como brigar com o outro. E o importante é que é tu contra tu mesmo. É, entende, tá? É esporte individual. E o tênis me ajudou muito, inclusive no controle emocional, entende, tá? No equilíbrio que a pessoa tem que ter para praticar esporte, participar de competição e, se possível, ganhar. Claro. Mas no tênis, principalmente no tênis, tu tem que aprender a perder para depois ganhar. Sim. Até o Tênis Nativo, que é o meu professor, até hoje, sempre me disse isso. E isso eu levei para a minha vida pessoal. Eu fiz questão de te trazer aquilo, porque, como eu já te coloquei, eu queria transformar esse programa de uma forma que mostrar que o tênis é feito por pessoas. É um clube feito por pessoas. Não é um clube feito por números. Sim. É feito por pessoas. E sei que o pessoal tem um carinho por ti enorme. Muitos têm um carinho enorme por ti. o Tênis Nativo demonstrou isso aqui. Muitas outras pessoas que eu sei. A minha filha é apaixonada por ti. E no bom sentido. Certo. O marido dela fica com ciúme. Mas é... E a minha esposa também. Eu vejo, assim, um carinho muito especial de todo mundo por ti. Inclusive, se fosse homenageado, eu via aquela homenagem, assim, eu me senti tocado. Imagina como tu te sentisse quando tu recebesse uma medalha do Jean Dominique, que é a medalha mais importante que ele conquistou no ano, ele te entregou. Então, a gente sente, nisso a gente sente o quão bem tu faz para as pessoas ali. Mas, até se se entende, eu já, aos 10, 15 anos, acho que quando a gente fica velho, a gente se dedica mais à parte espiritual. eu aprendi, e rapidamente, que é o melhor prêmio que tu pode ter, entende? É a amizade, como nós temos aqui. Interpessoal, a sinceridade, a transparência. Isso aí ninguém te tira. Entende? Isso aí dá uma sensação para ti e para outra pessoa, entende? De valorização, entende? De equilíbrio emocional. Então, eu sempre fui uma pessoa, assim, de fácil trato. Mas, hoje em dia, eu valorizo cada vez mais essas relações. Faz parte do dia a dia. até porque eu entendo que eu já cumpri com a minha missão. Entende? Não, tem muita coisa pela frente. Estou aposentado, entende? E procuro viver para a minha família, principalmente para os meus netos e para os meus amigos. Entende? Tá? E assim, a vida tem me mostrado e tem me gratificado, entende? E me dando uma sensação de trabalho feito, entende? Mantendo isso que eu acho fundamental na vida que são as amizades. Legal. Biba, nós estamos numa época de final de ano, de Natal, muitos sentimentos aflorados, mais do que nunca, né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem aos teus amigos, sócios do ATC, principalmente, aqueles que convivem no dia a dia, mensagem principalmente de otimismo, precisamos muito nessa época, né? E eu sei que mais do que ninguém o pessoal que te escutar vai entender o que tu vai dizer. Com certeza. Eu não gosto muito de festas de fim de ano, Tess. Porque é o momento em que as diferentes classes sociais sentem a sua situação. Estou falando principalmente aos milhões de pessoas que não têm nem emprego, claro, tem, mas eu desejo a todos, principalmente aos associados do Avenida Tênis Clube, um clube que é a extensão da minha família, um Feliz Natal e um próspero ano novo. O que nós não podemos perder é a esperança. Com certeza. Entende? Muitas vezes a gente vai até o fundo do poço para depois retornar, entende? um crescimento sustentável numa vida melhor para todos nós brasileiros. Então, esse é o momento de nós refletirmos. É isso. Com certeza. E refazermos nossos projetos, nossos planos. E, olha, eu te agradeço pela tua vinda aqui, abrir o espaço da tua agenda para estar aqui com a gente. Vamos nos encontrar mais vezes, com certeza. E eu espero que o programa da Tessica que estamos começando agora seja de bom proveito para todos os sócios, também no ano que vai entrar agora. E dizer para ti que, para ti, para a tua família, desejo toda a alegria do mundo, todo o sucesso para a tua filha que está no exterior, a todos aí que estão convivendo contigo. Grande abraço. Obrigado pela tua vinda aqui, Vila. Eu que agradeço, Tessica, espero que nós encontremos mais vezes lá. Com certeza. Bom 2019, Vila. Obrigado, Uomente, a tua família. Muita saúde. Legal, obrigado. Nós estamos indo embora, voltamos amanhã nesse mesmo horário com o nosso Zona Esportiva. Grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma